Passadas as eleições, nós vamos conversar um pouco sobre como anda a economia do Brasil, as expectativas que se tem para o futuro, com rebatimentos da política internacional. Nós temos aqui a presença do economista Geraldo Carneiro, que vai nos falar um pouco sobre esse cenário. Geraldo, obrigado mais uma vez por sua presença aqui. Nós estamos vivendo, acho que, num momento sem precedentes. Eu li o programa econômico do PSL. É um programa econômico liberal, adotando políticas liberais. Bem similar à política adotada pela Margaret Thatcher nos anos 90, na Inglaterra. Correto. Então, realmente, nós estamos mudando o paradigma econômico do Brasil, certo? A ser implantado grande parte do programa econômico, nós deveremos ter uma mudança de conceito econômico, onde o Estado brasileiro deverá diminuir de tamanho e, inclusive, a nível fiscal e tributário, e gerar confiança e riqueza no setor privado. Essa é a expectativa que têm os grandes agentes econômicos do Brasil hoje, correto? Nós vimos movimentos de ativos financeiros que consolidam essa expectativa. Alta de bolsa, redução de taxa de câmbio, correto? Redução de taxa de juros no mercado secundário, correto? Que é o que dita o preço das taxas de juros no Brasil, certo? Então, a expectativa dos agentes econômicos e dos agentes financeiros é de que a economia, modificando essa linha mestra, haverá um forte desenvolvimento barra crescimento. Agora, temos que usar a expressão do Garrincha, né? Tem que combinar com os Beck, né? Porque tudo isso vai passar pelo Legislativo. O que a gente já pôde observar, eu acho que você poderia até colaborar com essa análise, é que antes das eleições mesmo, antes do final do segundo turno, com a indicação de que haveria uma vitória do candidato Jair Bolsonaro, já houve alguma diferença com relação ao câmbio e da expectativa de mercado, né? O que é importante para a gente é entender que no mercado de câmbio livre, certo? As variáveis que influenciam no preço são variáveis de política, são variáveis de política interna e externa, correto? O que a gente observou é que ao longo do mês de agosto e setembro, houve uma forte valorização da moeda, chegando a ser cotada, sempre falar no dólar comercial, sendo cotada entre 4,20 e 4,30 e depois retornou para a faixa de 3,50, 3,70. Ali naquele momento da forte valorização do dólar, existia uma grande preocupação de que houvesse uma continuidade do governo e política econômica do governo anterior, né? Do governo atual, que é um governo que foi eleito pelo partido que disputou o segundo turno junto com o vencedor. Então essa preocupação levou os agentes a precificar ativos. Vinhamos para o segundo turno, terminou com a vitória do candidato do PSL e isso precificou novamente os ativos, né? O dólar retornou, há uma expectativa dos investidores da bolsa que ela sofre uma forte valorização, certo? Agora, o preço do dólar, na melhor das hipóteses, ele vai ficar entre 3,50 e 3,70, porque existe uma inflação, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que define o preço justo para a moeda americana, correto? Sim. Havendo reformas, havendo expectativa de zerar o déficit público nos próximos dois anos, então tudo isso levará a uma valorização do real, é comum que isso ocorra. Mas tem também o cenário externo, que nós vamos falar daqui a pouco. Sim. Isso vai influenciar também na formação do preço da moeda americana. Agora, Geraldo, nós temos um dever de casa enorme, né? Temos. Quer dizer, nós temos aí uma dívida interna astronômica, né? Sim. De 2 trilhões, se não me engano. Nós temos um déficit da previdência que precisa ser saneado de imediato, né? Não sei nem se vai ser corrigido ainda este ano. A redução da burocracia, quer dizer, mas antes disso, como equalizar as contas, né? Almir, o importante não é o tamanho da dívida, é a capacidade de pagamento, é o fluxo de caixa. Sim. Correto. Quando os analistas olham o Brasil hoje, olham que o fluxo de caixa dele não vai gerar capacidade de pagamento no futuro próximo. Sim. Era uma expressão muito utilizada que é um ônibus acelerado indo de encontro ao muro, certo? Então, qual é a mágica que tem que ser feita? Tem que mudar essa lógica, certo? Diminuir, equacionar a dívida no prazo e no tempo necessário, onde que a geração de receita consiga quitar essa dívida, certo? Sim. Então, a... Os fundamentos, né? É. Os fundamentos. O principal problema nosso é a previdência, certo? Isso precisa de ser revista, porque daqui pra frente não vai ter dinheiro pra pagar todo mundo, né? Isso ocorreu já em outros países, né? Tivemos essa situação... Na Grécia. Na Grécia, aconteceu isso, correto? A gente tá vendo que no tempo a capacidade de pagamento não vai ter condição de pagar ninguém. Certo. Geraldo, nós vamos agora um rápido intervalo, voltamos já pro nosso debate, fique conosco. Voltamos à entrevista com o economista Geraldo Carneiro, falando um pouco sobre o cenário atual da economia e a expectativa que nós temos daqui pra frente após as eleições de 2018. Paramos no bloco anterior, você falando um pouco do déficit da previdência e a preocupação de se corrigir o rumo da arrecadação e pagamentos da previdência social. Então, esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar e enfrentar de imediato, correto? Depois, a gente tem que ter... Rediscutir o tamanho do Estado, né? É assustador ouvir que um presidente tem capacidade de indicar 20 mil pessoas. 20 mil cargos, né? É muita coisa. É muita coisa, né? E como é que ele vai fazer isso? Naturalmente, não consegue se controlar isso, tá certo? Então, isso é uma coisa que tem que ser repensada, certo? Os 20 mil cargos de confiança, imagina quanto tempo que ele deveria analisar se tem confiança ou não naquelas pessoas, né? É possível que em quatro anos ele não consiga encontrar as 20 mil pessoas, né? Então, um outro problema que nós temos que discutir são as estatais, certo? Existem realmente empresas estratégicas, correto, né? Existem empresas estratégicas, mas tem outras empresas que não têm nada de estratégico, né? E geram um déficit violento. Isso parece que vai ser combatido também na primeira hora. Então, para mim, para os investidores, para os agentes econômicos e para os agentes financeiros, o fato de ter uma expectativa de mudança tão radical como essa, leva, naturalmente, a um sentimento de esperança. Sim. Correto? Então, havendo essas mudanças sendo aprovadas no legislativo, aí nós vamos ter confiança. Aí a economia vai caminhar a passos largos para o crescimento tão necessário ao brasileiro. O brasileiro hoje está trabalhando com um nível de desemprego muito alto. Muito elevado, né? Em torno de 14 milhões. É. Isso, para qualquer país, é um desespero, né? Porque, eu diria... Alguém falou que o melhor programa social que existe... É o emprego. É o emprego, né? É o emprego. A maior responsabilidade social que uma empresa tem é dar lucro. Porque, dando lucro, ela já paga salários, paga tributos, faz a economia girar. Correto? Então, a empresa que dá lucro, ela gera emprego, ela gera tributos, a economia cresce no entorno dela. Correto? Lógico que nós temos que sempre estar medindo a forma de que vem esse lucro. Para isso, existe o Estado. O Estado é uma representação da sociedade que normatiza a relação entre os entes dessa sociedade. Pessoa jurídica, pessoa física, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Agora, Geraldo, e outros fatores externos hoje que estão pairando aí na economia mundial que afetam ou que trazem até benefícios ao nosso novo comportamento? Perfeito. Nós temos um problema, uma grave crise, que é a guerra comercial que está ocorrendo entre Estados Unidos e China. Dois parceiros comerciais fortes do Brasil. Dois parceiros comerciais fortes e... Do Brasil. Alguns cientistas políticos que prevêem o retorno da Guerra Fria entre Estados Unidos e China. O Brasil está, no momento, sendo beneficiado no quesito do agronegócio. Isso está claro, está certo? Porque a China sobretajou o produto agrícola americano e nós não temos essa restrição. Não que haja, houve um aumento acentuado de preço, mas nós produzimos soja com custo muito baixo e naturalmente estamos absorvendo a parte do mercado exportado pelos Estados Unidos. Isso está nos beneficiando. Mas são situações momentâneas. Pode mudar de uma hora para a outra. Como tem mudado o comportamento até do próprio presidente Trump nessas negociações aí. Sim, ele começou sobretaçando o taxa brasileiro. Depois ele veio com uma posição especial, está certo? Sim. É o modelo bate-a-sopra. Parece que essa é a estratégia do Trump. Uma outra situação que está preocupando principalmente os agentes financeiros do mundo é a Itália, que apresenta uma dívida de 130% do PIB. É um país que não tem um crescimento expressivo e isso está gerando desconfiança da capacidade de pagamento dela, dessa dívida. apresentou um orçamento para 2019 ao Comitê Econômico Europeu e esse orçamento previa crescimento de gastos. Não foi aceito, naturalmente, está em revisão. Então, essa é a outra situação. E o que a gente tem de expectativa na taxa de juros no mercado global é de que ela suba, puxada principalmente pelo Banco Central. O investidor estrangeiro tem bastante dinheiro no mundo para investimentos, principalmente no setor de infraestrutura, mas a segurança jurídica no Brasil é precária. Então, nós precisamos de criar segurança jurídica. A segurança jurídica também é importante porque ela diminui o custo do Brasil para que o investidor enxergue grandes oportunidades para investir no Brasil. Você pode dar um exemplo disso? Sim, perfeitamente. Nós tivemos, estamos sempre discutindo o setor de petróleo. Certo? Então, sempre há leilões de exploração de blocos. Está certo? Durante um período longo, a Agência Nacional de Petróleo ficou sem promover esses leilões porque a legislação estava em mudança. Certo? E durante esse período, os investimentos pararam, simplesmente pararam no setor de petróleo. Veio, na sequência, toda a investigação da Lava Jato em cima da Petrobras. O que ocasionou uma grande derrocada no setor de óleo e gás. Certo? Gerando desemprego, empresas fechando. Nós sentimos aqui na parte portuária também. Aqui no Espírito Santo nós sentimos a veia. Nós sentimos bastante. Na veia. Nas cadeias produtivas aqui ligadas. Se nós tivéssemos mantido a legislação no modelo que vinha sendo promovido os leilões, não haveria esse ato de tempo e talvez sentiríamos muito menos essa mudança que a Lava Jato trouxe para o setor de óleo e gás. E agora, como nós estamos? Agora, nós estamos precisando de criar uma legislação, uma segurança jurídica na área de portos e na área de infraestrutura em geral. Sim. Vamos então ao rápido intervalo. Voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Continue conosco, falando um pouco sobre economia nos momentos atuais. Voltamos agora ao último bloco da nossa entrevista com o economista Geraldo Carneiro, falando um pouco sobre a economia em tempos de pós-eleições. Você falava no setor de petróleo, que passou por grandes alterações e também sofreu uma influência do processo de devassa, que foi promovido pela Lava Jato. Isso, por um determinado momento, gerou uma desconfiança dos investidores. Mas você acha que passado isso, feita essa varredura, a Petrobras está fazendo o dever de casa, é uma grande empresa, né? Como você vê a evolução disso? Está no balanço dela. Ela já apresentou lucro, correto? É, no último balanço apresentado ao mercado, ela veio com um lucro expressivo, né? A gente vê quando a concentração de uma empresa com monopólio do setor, isso gera ineficiência. Isso é igual matemática, igual dois mais dois são quatro. Toda vez que você tem um monopólio, vem junto com esse monopólio, a ineficiência, né? As pessoas entram em uma zona de conforto e... É verdade. A gente reparou muito isso na época, quer dizer, as pessoas mais velhas, né? Quando se abriu um pouco para o mercado, por exemplo, computadores, né? Perfeito. Nós tínhamos aqui umas carroças, né? Nós queríamos reventar o computador, né? É, a indústria automobilística, né? É, perfeito. Perfeito. A reserva de mercado, você gera um monstro, né? Bom, então, hoje nós estamos vendo uma empresa saudável, adotando normas de compliance muito forte, certo? E há uma expectativa de que ela, né, deixe-se alguns setores, como por exemplo, né? A gente tem hoje a parte de refino e distribuição muito concentrada, muito concentrada, né? E isso gera uma dependência da sociedade imensa. Talvez a gente tivesse uma competição nesses dois setores, né? Uma competição saudável, tivéssemos preços mais atraentes para que o investidor possa ter mais segurança no momento de investir no Brasil. Certo. Geraldo, e como está o mercado de Bolsa de Valores, essa questão ligada aos investidores? Eu tenho falado muito com amigos do mercado financeiro e a expectativa é bastante positiva. Nós brasileiros, nós temos as emoções muito acentuadas, né? Então, ou é muito otimismo ou é muito pessimismo. Certo. Mas o mercado, ele tem uma expectativa de que esse novo governo, de acordo com o programa econômico divulgado, venha trazer forte valorização dos ativos de renda variável. O principal índice da Bolsa brasileira, que é o índice Bovespa, deverá sofrer uma valorização no curto e médio prazo, certo? Muito focado no cenário interno. No cenário externo, temos essas ameaças, né? Que não acabamos de falar, que é a guerra comercial, alta de juros e também a Itália que vem apresentando gastos excessivos. Sim. Mas, no cenário interno, voltando ao cenário interno, a gente tem uma expectativa de dólar estável, menos volátil. Isso é que é importante para o exportador barra importador, é menos volatilidade. E as taxas de juros deverão, poderão e deverão acompanhar o cenário externo, que é um cenário de alta de juros no curto e médio prazo. Correto? Certo. A gente já vem há bastante tempo com a taxa de juros sem variação no Brasil. Eu gostaria que você pudesse dar uma rápida pincelada para o nosso telespectador, que não é ligado ao mercado financeiro. Qual a importância da Bolsa de Valores, do investimento que não só é interessante para o investidor da Bolsa, mas o reflexo que isso pode produzir na economia? Bom, a Bolsa de Valores não é a bússola do mercado, não. Porque a bússola indica a direção que a economia vai. A Bolsa de Valores é o barômetro do mercado. Ela diz se a economia vai chover ou vai fazer sol. Então, é importante ressaltar isso ao investidor de mercado de ações, é que a expectativa é de que faça sol no curto e médio prazo para os investidores em Bolsa. Ok. E aqui o Espírito Santo, como você vê a economia capixaba? Porque tem ligações com a exportação de commodities, da questão do petróleo também, que hoje já faz parte das nossas cadeias produtivas. Ok. A gente tem o petróleo, o commodity mineral e também tem o commodity gerado pelo agronegócio, a celulose, né? Sim. E o café, né? O café. É muito importante esses dois produtos na composição da nossa cadeia mineral e a gente também tem o commodity. E eu acho que para o Espírito Santo, o futuro, ele vai ser muito bom. Sim. E o café. E o Espírito Santo tem uma vocação de logística muito forte, certo? E a posição do nosso setor, da nossa agenda de exportação, ele é bastante organizado e bastante eficiente. Havendo responsabilidade fiscal na gestão da coisa pública, né? E o café, a gente vai continuar crescendo acima dos demais estados brasileiros. É porque fizemos deveres de casa aqui. Fizemos deveres de casa, exatamente. Ok. Muito obrigado pela sua presença. Nosso tempo chegou ao final. São 24 minutos, mas passa rápido porque temos muitas informações. Vai continuar crescendo acima. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.